E aí, família Azuleira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, antes de eu botar a matéria aqui, o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xbet, a maior casa de aposta do Brasil e do mundo, patrocina nada mais, nada menos que o Barcelona e outros clubes de futebol. E como boas vendas tem bônus de até 300 dólares. Se você usar o cupom Azuleira FG, você dobra o valor da sua primeira aposta. Então vamos lá, galera. Lá não é só futebol não, hein? Tem basquete, outros esportes, tem cassino pra você se divertir. Lá não é uma renda fixa, é uma renda extra. É pra você se divertir. Aposte com moderação, tá? Ele tem que ter mais de 18 anos. Bom, galera, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Lembrando que quando você entra no link, você também tá ajudando aqui o canal da Azuleira. Dito isso tudo, agora sim, vamos para o vídeo de hoje. Bom, depois de quatro dias de folga, o Botafogo, líder do Brasileirão, se reapresentou hoje e já começou a preparação pro jogo contra o Criciúma, que vai ser na sexta-feira. A Camila Barbieri traz as informações. Fala, pessoal. Muito boa tarde pra todo mundo que tá com a gente no Globo Esporte. O Botafogo começa essa semana de preparação já de olho no Criciúma, adversário de sexta-feira. Mas esse jogo não será aqui no estádio Newton Santos, viu? Será no Maracanã, porque por aqui vai ter show do cantor Bruno Mars. E olha, promessa de casa cheia no Maracanã. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. Ontem, o Botafogo retomou os treinamentos depois de quatro dias de folga. E foi um treinamento bem especial. Contou com a presença de jovens torcedores do clube, crianças que estiveram lá presente, por conta do dia das crianças que foi no sábado, né? O pessoal tirou foto com os atletas e tudo mais. Pra esse jogo contra o Criciúma, o técnico Arthur Jorge deve contar com todos os jogadores que foram convocados por cinco seleções diferentes nessa data FIFA durante os jogos eliminatórios da Copa do Mundo. Além dos estrangeiros, devem estar de volta Alex Telles, Luiz Henrique e Igor Jesus. A gente segue acompanhando aqui a preparação do Botafogo pro jogo de sexta-feira. Até mais! É fácil provar o efeito que uma vitória tem num grupo pressionado. Do bom humor nítido até a escolha dos jogadores para as entrevistas, tudo fica mais leve. Estar podendo estrear na seleção, fazendo gol, ainda mais com vitória, é gratificante. É um sonho de criança. Daqui o próximo dois anos, eu quero estar vestindo de novo a camisa da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Quero botar isso na minha história, na história da minha família. Os dois escolhidos foram os autores dos gols contra o Chile, que garantiram essa tranquilidade nos últimos dias. E o jeito como jogam no Botafogo tem interessado muito a comissão técnica. E o Dorival joga a mesma coisa que a gente joga lá no Botafogo, em termos de jogar com a bola, em termos de marcação-pressão também. Ele optou por mim porque ele achou que eu me encaixo muito no estilo de jogo dele. Sou um jogador muito agressivo na marcação, consigo atacar bem os espaços e segurar bem a bola lá na frente. A leveza no papo com os jornalistas logo apareceu no campo de treino, que também revelou um Dorival Júnior analisando novas possibilidades. E esse ambiente menos tensionado é mais propício para que a comissão técnica faça alguns testes. E o jogo contra o Peru pode ter até três mudanças no time. A primeira delas, mais óbvia, Gerson no lugar de Lucas Paquetá suspenso. A segunda indica um Brasil mais criativo no meio, Bruno Guimarães na vaga de André. A terceira pode ser a mais simbólica. Sai Danilo, lateral direito e capitão do time, e entra a Vandros. Trocas que Dorival deve confirmar nesta segunda-feira. Se não tropeçar nas próprias pernas contra o penúltimo colocado em casa, o Brasil pode se aproximar da Copa de 2026. Bom, família, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo, que já tá treinando com bola aí, depois de quatro dias de folga, pra se preparar pra sexta-feira, oito horas da noite, vinte horas, do Maracanã, pra mais de cinquenta mil pessoas. Agora, à tarde, por exemplo, começou a venda de ingressos lá, nos postos físicos, para as pessoas com mais de sessenta anos, né? É a gratuidade, né? Pessoas, crianças e idosos, ou seja, mais uns sete, oito mil ingressos aí, pra pessoas que não pagam, deve bater e o Botafogo vai chegar a quase sessenta mil ingressos no Maracanã. O que acontece? O Maracanã, né, que pertence hoje à Fla-Flu aí, que eles que tomam conta do Maracanã, eles nunca liberam a capacidade máxima pra Vasco ou pro Botafogo. Então, a capacidade máxima deve ter sido de sessenta mil. E, ó, não tem mais ingressos, tá? A galera reclamando aí. Já tinha vendido trinta e cinco mil ingressos só para sócios. E quando abriu pro público geral, foi uma correria. Teve gente que falou que pegou três horas, cinco horas de fila de espera, e não conseguiu o ingresso. Alguns compraram o ingresso, conseguiram, deu graças a Deus, e de repente, simplesmente chega um e-mail devolvendo o dinheiro da pessoa, porque não tinha mais ingresso, provavelmente teve algum erro do aplicativo, que deixou você comprar e depois tiveram que estornar. Uma confusão, enfim. E pra Libertadores, que acontecesse essa quarta agora, outra quarta-feira, o Botafogo já esgotou pela primeira vez todos os ingressos vendidos para sócios torcedores. Todos. Isso em dois, três dias, tá, galera? Trinta e três mil tinha sido a última vez que o Botafogo postou. Casa cheia e todos os ingressos para sócios. Então, é o que eu falo aqui no canal. Se você não é sócio, você tem que virar sócio, porque se o Botafogo, principalmente se o Botafogo conseguir ganhar títulos, raramente você vai conseguir ir aos jogos do Botafogo se você não for sócio. O Botafogo chegou à marca de 72 mil pessoas sendo sócio do clube. É muita gente. Então, dificilmente você vai conseguir ficar esperando aí abrir o público geral. Você não vai conseguir comprar ingressos para os jogos do Botafogo. Ainda mais se o Botafogo ganha uma Libertadores. O Brasileirão vai ir, meu irmão, no que vem. É só sócio mesmo. Tem gente reclamando, falando, pô, a maioria desses sócios é tudo modinha, está aproveitando o momento. A gente está aqui que não consegue ser um sócio, não tem o dinheiro, mas a gente está aqui no ódio, no amor, sempre na estágia. Agora que a gente também está querendo usufruir esse momento bom, a gente não está conseguindo comprar ingressos porque os sócios, acabou tudo. Bom, eu até concordo em parte com você, mas assim, é uma outra realidade do clube, né? E todos os clubes do Brasil, esse bobear até do mundo, todos eles dão prioridade primeiro aos sócios e depois ao público geral. Isso não é uma coisa que o Botafogo inventou agora, né? E como aumentou demais, o Botafogo saiu de 35 mil para 72 mil sócios, em questão de meses. Então, assim, não dá para comprar. Sempre foi... Os ingressos sempre foram abertos primeiro aos sócios. Agora tem um número maior de sócios, então, conforme esse número aumenta, que deve aumentar ainda mais, dificilmente as pessoas conseguem ingressos. E a capacidade do estádio de Newton Santos, infelizmente, hoje eu posso dizer que é pequena. Antigamente é grande. O Botafogo colocava 12 mil pessoas chorando no estádio. 12 mil pessoas chorando. Hoje coloca acima de 25 quase todos os jogos. 25, 30... Então, com o tempo, isso vai se tornar... Até para quem é sócio, vai se tornar difícil vocês conseguirem o estádio. Principalmente depois que os títulos começarem... O Botafogo está plantando. Daqui a pouco vai começar a colher as coisas boas. Então, vai ficar cada vez mais difícil. Até para quem é sócio, vai ter que ser cada vez mais correria para conseguir o ingresso. Então... Mas isso é bom para o clube. Eles geram uma receita altíssima para o clube. Com isso, conseguem trazer boas contratações. Conseguem um elenco bom, um gravado bom, um estádio bom. Tem que ser sócio, não adianta, né? Faz parte. Bom, galera. Então é isso, né? Esperar até sexta-feira. Para ver o que vai dar. Mais de 60 mil pessoas no Baracanã para Botafogo e Criciúma. O líder tentando manter aí, quem sabe, até aumentar mais distante aí para o segundo colocado. Bom, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos bem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui! Fiquem com Deus. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti